Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Nárnia, caralho É o bicho, hein? Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, nananá Olha essa amiga da minha ex-mina louca e toda querendo soltar Nananá, oh, nananá Olha essa amiga da minha ex-mina louca e toda querendo soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Eu te pegava de paco até só xerequim chá Eu não vi a tua xota até fazer tu gozar E além de tudo tu que quis regular E além de tudo ela quis me largar Hoje em dia não dá, caralho, CK Oh, nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha essa amiga da minha ex-mina louca e toda querendo soltar Nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Nananá, oh, nananá Muito solta a batida, arcega, com sua boa Não vai, que a receita da soltar batida e de novo E as meninas com pontinho na mente cantar Muito solta a batida, arcega, com sua boa Nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tá na carreira Nananá, oh, nananá Nananá, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me espanhar Que eu te pegava de quatro até só xeré que enchar Nananá, oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar Nananá, oh, nananá Muito solta a batida, arcega, com sua boa Nananá, oh, nananá E a receita, solta a batida e de novo Nananá, oh, nananá Vai, vai E as meninas com o pontinho na mente cantar O pontinho gostoso Nananá, oh, nananá Beijo nos anos Nananá, oh, nananá